Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo, um vídeo informativo de grande ajuda para você que joga Pokémon GO. O que? Bom, tá rolando um evento que particularmente eu não vou conseguir fazer, que é o Par Up, né? Que é o Par Up, né? Você vai fazer, fazer tipo, jogar com aquele nova funcionalidade, fazer grupos com seus amigos, escanear o Carry Code e fazer de grupos até de 4 pessoas. No caso, tem algumas coisas que você consegue pegar lá se você fizer esse Par Up, mas pra mim o mais interessante é, também a gente já falou sobre isso, você pode clicar no card, Mas pra mim o mais interessante é, você pode fazer 5 trocas especiais. 5 trocas especiais. Não é coisa assim que acontece todo dia. Então é por isso que eu tô aqui pra lembrar você, já começou, tá? Então é importante o que? Se você tem o seu amigo galera que joga Pokémon GO, compartilha o vídeo pra eles, pra mostrar que, putz, tá rolando mais 5 trocas especiais durante o período desse evento, tá? Então falta pouquíssimos dias pra acabar, então você pode aproveitar pra trocar lendário, pra trocar shiny, enfim, tem bastante coisa que você pode fazer nessas 5 trocas especiais. Também vou tentar ver se eu consigo fazer 5 trocas lendárias, o que seria bem legal. Fechou? Aquele gostei maravilhoso ajuda demais! Comenta aí embaixo se você vai fazer o que, que troca que você vai fazer. Comenta aí, doce GG, porque é muito interessante pegar doce GG com trocas também, tá bom? Um grande abraço a você! Até o próximo vídeo! Valeu! Me segue lá nas redes sociais, Júlio Almada, no Instagram, e também tem o canal Olho do Tigre e também o Tiger High Techs, pra ficar muito na ativa. Vocês são ligados que daqui a pouco eu vou ficar muito na ativa. Um grande abraço a vocês! Até o próximo vídeo! Valeu, fui!